E depois do outubro rosa, um mês dedicado às mulheres e à prevenção ao câncer de mama, chega o novembro azul. Durante todo este mês, as ações da área da saúde estão focadas nos homens e na prevenção ao câncer de próstata, o segundo tipo mais frequente entre os homens. As perspectivas para 2017 são preocupantes. No Brasil, mais de 61 mil novos casos de câncer de próstata devem ser registrados de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Cerca de 6 mil deles serão no Rio Grande do Sul. É uma alteração maligna muito frequente a partir dos 60 anos de idade entre os homens e é o principal tumor maligno da população masculina. O câncer de próstata é o mais comum entre os homens, seguido do câncer de pulmão e de intestino grosso. São mais de 13 mil mortes anuais pela doença, uma a cada 40 minutos. Mesmo representando um papel importante na saúde masculina, ainda há um longo caminho a ser percorrido na conscientização para a prevenção. Por isso, foi criada em 2011 a campanha Novembro Azul. Embora as taxas de mortalidade ainda sejam relativamente baixas, se comparadas a outros cânceres, o diagnóstico precoce aumenta as taxas de cura da doença. O diagnóstico precoce é sinônimo de chance de cura, não é? Para câncer de próstata, para o câncer de pulmão, para o câncer de intestino grosso. Então, a recomendação é que os homens procurem o seu urologista, o seu médico. Alguns fatores principais podem contribuir para o desenvolvimento da doença, como a idade, histórico familiar, má alimentação, sedentarismo e obesidade. Apesar de os sintomas serem muito similares a outros problemas, alguns deles podem indicar o câncer de próstata. Os sintomas, basicamente, são muito semelhantes aos sintomas de doenças benignas da próstata. Então, é muito difícil se diferenciar só pelos sintomas. Mas a dificuldade de urinar, eventualmente sangue na urina, o jato da urina fraco, podem ser sintomas do câncer de próstata. Segundo esse médico oncologista, a recomendação é que os homens visitem um urologista a partir dos 50 anos. Para homens com histórico familiar, os exames devem iniciar aos 45 anos.